A gente vai chamar outro Pedro agora, Débora, porque o presidente Lula está no Ceará para uma agenda de governo e, claro, acabam se misturando ou acabam tendo também compromissos eleitorais. Ele desembarcou no Estado nesta manhã para sancionar dois projetos que tratam de temas relacionados à transição energética. Por isso, como eu falei, vamos chamar outro Pedro, que já esteve conosco também, Pedro Teixeira, para contar para a gente, porque tem candidato também do PT lá em Fortaleza. O presidente Lula está de olho nisso. Instituto Nacional dos Pedros está feliz neste momento, Yuri. Pois é, o presidente Lula está lá no Ceará, cumprindo agendas institucionais, participou hoje cedo de um evento que sancionou dois projetos de lei que tratam de transição energética. Além disso, também anunciou investimentos na Transnordestino, uma obra que começou ainda no segundo mandato do presidente Lula, que ainda não foi concluído. O governo anunciando mais investimentos para tentar concluir esta obra lá no Ceará. Além disso, amanhã, o presidente Lula vai participar da convenção do PT, que lança o Evandro Leite como candidato do PT em Fortaleza. Aí tem uma treta, viu, Yuri, com o PDT, partido da base do governo aqui em Brasília, partido que apoia o governo no Congresso Nacional, partido que tem ministério, mas lá no estado do Ceará o conflito é antigo, se estende há alguns anos e essa briga vai se estender também nas eleições municipais. Isso porque o PDT não estava querendo a participação do presidente Lula na convenção do Evandro Leitão para não criar um vínculo e aí acirrar uma certa competitividade com o Evandro Leitão, se colocando como candidato de esquerda lá na cidade. Por quê? Porque o José Sarto, atual prefeito de Fortaleza, é candidato à reeleição pelo PDT. Os PDTistas fizeram uma série de movimentos para evitar esta participação do presidente Lula, mas, pelo menos por enquanto, não conseguiram. O presidente segue em Fortaleza nesta sexta-feira e amanhã de manhã participa da convenção do Evandro Leitão. No Ceará, pelo lado das agendas institucionais, o presidente, como eu disse, anunciou investimentos para a conclusão da Transnordestina. Agora, à tarde, também participa de um evento na capital do Ceará para anunciar uma ampliação do programa Pé de Meia do Ministério da Educação, um programa que trata ali de uma espécie de poupança para os estudantes do ensino fundamental e também médio para evitar a evasão escolar. A gente separou um trecho da fala do presidente Lula com relação às obras da Transnordestina e a gente vai acompanhar agora. Fizemos mais de 33 reuniões para tentar encontrar uma solução. Todo dia tinha um problema. Todo dia era supressão vegetal, era desapropriação de casa, era não ser das contas, ou seja, era um inferno. 33 reuniões. Quando eu imaginei que esta ferrovia fosse inaugurada em 2012, eu deixei a presidência em 2010, voltei em 2023 e a ferrovia não foi feita. Maravilha. Obrigado.